Questão 2. Nesse segmento, nesse pensamento de um historiador latino, ocorreu duas vezes a utilização correta do acento grave indicativo de que houve crase. A frase abaixo em que esse mesmo acento está é equivocado. Ah, professor, você colocou uma questão muito fácil. Sim, ela é fácil, mas o meu intuito é trabalhar que está sendo exposto nas outras, nas alternativas no geral. Então, aqui, encoraja a cometer muitas outras. Não pode haver a crase aqui, porque a crase é proibida antes de verbo. O A mais verbo, a crase, ela é proibida. Ok? Beleza? Agora, vamos entender. Vamos entender a questão da crase, principalmente nessa regra geral. Então, beleza? Vamos pra cá. Ó, quando eu observo a questão da regra geral de crase, vou colocar assim, ó, regra geral, eu devo observar, primeiro, a regência. O que é regência, Edson? É o emprego de preposição ou não. Então, eu tenho que observar a regência de A, se o elemento rege preposição A ou não, e em segundo plano, eu tenho de observar se o elemento à frente, ele aceita artigo. Ele aceita artigo A. Pra isso, você pode confirmar com o método de substituir a palavra feminina pela palavra masculina, aplicando o que eu chamo de regra do cachorro. Então, eu vou substituir a feminina pela masculina. Eu vou aproveitar este momento e eu vou revisar com vocês aqui verbos que a FGV já cobrou que exigem A. Certo? Verbos que exigem A. Aí, o que é que vocês vão observar? Primeiro, regiar. Depois, vou trocar a feminina pela palavra masculina. Eu vou fazer essa troca aí. Se aparecer A ou Aus, haverá crase. Então, revisa comigo aqui, ó. Ó, verbo aspirar e verbo desejar peraí, troquei aqui. Verbo aspirar e verbo visar no sentido de desejo e desejar eles regem A. Então, por exemplo, se eu falo aspiro viso a vaga a vaga haverá crase. Por quê, professor? Porque aspirar e visar estão no sentido de desejo logo rege A que é o primeiro requisito. Quando eu troco vaga o cargo perceba que eu vou falar como? Ó, ó aspiro a vaga aspiro ao cargo. Então, apesar de o edital não trazer expressamente crase a crase pode ser cobrada aqui dentro dessa relação da regência de A. Ok? Outro verbo aqui, ó. Verbo a verbo assistir no sentido de V rege A. Então, se você fala assisto a novela eu vou por crase novela. por qual razão assistir está no sentido de V rege A vou trocar novela por jogo jogo do Vasco aí eu vou falar assisto ao jogo do Vasco. Certo? Então, vou ter essa relação tanto da regência quanto com a crase. entendido? Vamos pegar aqui outro verbo aqui. É o verbo chegar e ir. Esses verbos regem A. Ó, quem chega chega A. Quem vai vai A. Então, se eu digo vou a festa crase porque eu vou falar vou ao jogo. Certo? Outro verbo aí que pode cair na sua prova é o verbo obedecer e desobedecer. Esses verbos regem A também. Ou seja, quem obedece obedece A. Então, se eu falo ou obedeço a lei eu vou por crase a lei porque obedece e rege A. Vou trocar a lei por estatuto e aí eu vou ter que falar obedeço ao estatuto. Obedeço ao estatuto. Outro verbo aí pra gente fechar pagar e perdoar. pagar e perdoar quando estiver ligado a pessoa rege A. Então, se você estiver usando o verbo pagar e perdoar tendo como complemento pessoa vai exigir a preposição A. Então, vou falar assim, ó. Paguei a moça, ó. Moça é uma pessoa Então, quem paga paga a alguém. Vou trocar a moça por moço eu vou falar paguei almoço. Paguei almoço. Ficou até um som estranho, né? Porque é ver você falar almoço e comer, né? Paguei almoço. Então, gente revisando primeiro regência de A depois substituo. Eu elinquei aqui alguns verbos que a FGV cobra dentro de regência que regem A, certo? Então, aqui, ó. Olha a letra A. A letra no caso é incorreta. A mais verbo é proibida. Relembra os casos de graça proibida. É importante. Olha a letra C. Aspira a sumidade. Ó. Aspirar está no sentido de desejar rege A. Primeiro passo é esse. É? Condenados a fome mortal. Quem é condenado é condenado A. Certo? Somos levados somos levados A. Ok? E a aspiração a aspiração A. Então, eu parei antes de observar a crase eu devo observar a regem C de A. Então, letra B, C, D que é regem A. Vamos fazer o que agora? Vamos substituir a aspiração a glória. Vou trocar glória por sucesso que é o masculino. Eu vou falar A. Aspiração ao sucesso. Ok? Ok? Sim. Vou trocar fama imortal Vou trocar fama imortal por desejo. Eu vou falar condenados ao desejo. Somos levados à obediência. vou trocar obediência aqui por um masculino. Somos levados à obediência. Somos levados ao amor. Ó. E aspira à sumidade. Vou trocar à sumidade por cargo. Quem aspira ao cargo raras às vezes consegue passar do meio. Então foi tranquila? Questão 2 letra A. Beleza? Ok. Aqui o resumo tira print revisa comigo isso aí. E aí ? E aí ? E aí ? E aí